Música Mesmo com o sol entre nuvens, os dias em janeiro são bem quentes. E com as altas temperaturas, a esperança é sempre por uma chuvinha no fim do dia. Mas as típicas chuvas de verão costumam vir como pancadas, o que pode causar alagamentos na cidade. Está previsto 150 milímetros para o vale. Então está previsto nesses três dias aí 150 milímetros. É uma previsão, não temos certeza se realmente vai chover essa quantidade. Para enfrentar os temporais, a Defesa Civil de Jacareí recebeu um treinamento para avaliar as áreas de risco do município e instruir melhor os moradores. A Defesa Civil hoje está em quatro equipes, duas diurnas e duas noturnas. Todos estão preparados, temos equipamentos, temos todos os tipos de equipamentos que são necessários para ajudar a população. O Jardim Luíza, bairro localizado na região leste da cidade, é um dos pontos de atenção para possíveis alagamentos com as chuvas fortes. A Roseni é costureira nessa loja de uniformes e já viu prejuízos pessoais e profissionais por conta das tempestades. Qualquer chuva forte que dá aqui alaga tudo. Já alagou essa loja aqui várias vezes. A água vem de lá de baixo para cima. Vem devagarzinho, devagarzinho, daqui a pouco ela sobe com tudo. Dessa última vez que alagou o meu carro, ficou no meio da água, cheio. Eu fui daqui no meio da água, praticamente. A dona Verônica conta que já enfrentou pelo menos sete situações de alagamento na rua onde mora e que é comum os moradores e comerciantes terem portões com comportas para conter a água dos alagamentos. Totalmente alagada. É 45 centímetros da outra vez. Eu tenho as marcas porque foi recém-pintada a minha casa. Aí ficou... É muito forte para mim tocar nesse assunto. Todo mundo compra a casa, reforma e faz comporta. Compra a casa, reforma e faz comporta. Por quê? Para não perder a reforma. Segundo os munícipes da região, os alagamentos acontecem por conta de um cano em uma das bocas de lobo da rua. A Prefeitura de Jacareí, através da Secretaria de Infraestrutura, informou por meio de nota que a solução é a criação do piscinão do Córrego Seco, que está em fase final de licitação. O prazo para execução do projeto é de quatro meses. Para quem mora por ali, enquanto a situação não é resolvida de forma definitiva, a orientação, em caso de temporal, é para entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199. Legenda Adriana Zanotto